Errado e foi vivo, eu sei, mas estou viciado e fica fácil de me usar. No Instagram, Luciano Camargo mostrou parte da sala da mansão dele, bem próximo de um lustre gigantesco, que faz parte da decoração super sofisticada do ambiente. Dia de faxina em casa, ele legendou. Só foram limpas as lâmpadas das pontas. Só para dar um brilho para o Natal, geralmente a gente chama uma empresa, escreveu o sertanejo que virou assunto entre os fãs virtuais.